Olá! No vídeo de hoje, nós vamos conhecer o Google Forms, a ferramenta ideal para você realizar enquetes e aplicar questionários. Para acessar, digitamos na barra de endereços forms.google.com e o link também está na descrição deste vídeo. Ao chegar na plataforma, podemos criar um documento novo ou a partir de um modelo já oferecido pelo Google e podemos também acessar questionários já utilizados antes. Vou criar um documento novo para vermos como funciona. Ao abrirmos o novo arquivo, ele já nos oferece um campo para formular uma pergunta e o outro para propor respostas. Antes de começar a editar, vamos dar um título ao nosso formulário. Agora sim, vamos lá! Podemos digitar o enunciado da nossa pergunta. Neste pequeno campo abaixo é para acrescentarmos um comentário e completar o enunciado. Elaborada a questão, no campo das respostas podemos também dar um título para as respostas e, após isso, podemos desenvolvê-las. Como padrão, a primeira opção de resposta é a múltipla escolha. Para inserirmos alternativas, clicamos na primeira opção e digitamos e apertamos Enter para inserir outra alternativa. Conforme digitamos e apertamos Enter, novos campos de textos vão surgindo. Caso queira oferecer a possibilidade do participante inserir uma outra resposta além de suas alternativas, habilite esta opção. Vamos ver como ficou. Na parte superior direita da tela, temos o ícone de um olho. Por ali, podemos visualizar o formulário como ele está ficando. Ao lado do título da pergunta, temos uma caixa de opções. Por ela, podemos alterar o tipo de pergunta. A primeira de todas dá ao participante a resposta em texto, porém em poucas palavras. A segunda permite uma resposta em texto um pouco mais longa. A dinâmica é a mesma. Depois da resposta de texto, temos o modo de múltipla escolha, que nós já vimos. E seguindo, nós temos a caixa de seleção, que permite ao participante escolher mais de uma resposta. A dinâmica de edição é semelhante à de múltipla escolha, e a de resposta também. Só que dessa maneira, o participante pode escolher várias respostas de uma vez, em vez de uma única. Seguindo pelas opções de pergunta, temos a lista suspensa. A forma de edição da pergunta é a mesma. A dinâmica muda apenas para responder. Essa formatação de resposta não permite a opção Outros. A opção de Upload permite o participante enviar arquivos do computador dele ou do Drive. Ao escolher a sua opção, você pode configurar se haverá um formato específico de arquivos a receber e quais são eles. Você define também a quantidade de arquivos enviados, se será 1, 5 ou 10, e o tamanho máximo de envio. Note que os arquivos enviados ficarão armazenados no Drive do criador do formulário. Caso vá receber uma grande quantidade de arquivos, certifique-se de que seu Drive não está lotado e ainda há espaço de armazenamento. A escala linear permite fazer uma pergunta baseada em níveis. Você pode definir o nível máximo e mínimo da escala, com os números 0 e 1 para valor mínimo e de 2 a 10 no valor máximo. E pode também escrever algo para representar esses valores. A grade de múltipla escolha nos permite uma versão ampliada da escala linear. A grade de seleção tem uma dinâmica parecida também. No entanto, com essa possibilidade, o participante pode escolher mais de uma resposta por coluna. E por último, temos a opção de hora e data. A resposta do participante só será permitida nos respectivos formatos. Caso queira marcar uma pergunta como obrigatória a ser respondida, ative essa opção. Ao lado da caixa de perguntas, temos algumas opções. O símbolo de mais adiciona um campo de pergunta ao nosso formulário. Abaixo dele, temos a opção de importar perguntas de um outro formulário que já temos em nosso Drive. Uma janela à direita se abre e podemos selecionar as perguntas que vamos importar. Ao fim, clique em Importar perguntas e elas aparecerão em nosso formulário. As letras T nos permitem adicionar um comentário para o participante ler. Seguindo pela barra de opções, podemos inserir uma imagem. Ao clicarmos no ícone, uma janela se abre e podemos importar imagens do nosso computador. Podemos tirar uma foto pela webcam. Ou podemos inserir a imagem através de uma URL. Podemos importar imagens do Google Fotos ou do nosso Drive. E também podemos pesquisar imagens direto do Google. Caso queira mudar a imagem, clique no menu de três pontos ao lado esquerdo da foto e clique em Alterar. A janela de pesquisa abrirá novamente e você pode realizar a ação. Note que se você clicar novamente na inserção de imagens, a foto já inserida não será alterada. Você criará outro campo de imagens. Após a opção de inserção de fotos, podemos inserir um vídeo. Ele pode ser por meio de uma pesquisa feita no YouTube ou por uma URL específica. A última opção da barra de tarefas é adicionar uma sessão. Isso divide o nosso formulário em páginas. Caso tenha dividido errado, não precisa desfazer a ação. Basta arrastar a pergunta que deseja para a sessão correta. Fica dividido dessa maneira. Antes de começar a enviar nosso formulário para ser respondido, podemos personalizá-lo e devemos configurar algumas coisas ainda. Na parte superior da página, o Godet nos permite alterar a cor e a foto superior do questionário, além de alterar a fonte. No ícone de engrenagem, podemos configurar algumas questões importantes na aba Configurações Gerais. Ao escolher a opção Coletar e-mails, criamos um campo obrigatório de e-mail no formulário e podemos habilitar se o participante receberá um recibo da sua participação pelo e-mail dele. A opção de limitar a uma resposta serve como um controle para que ninguém burle o seu questionário, caso ele esteja em uma enquete ou uma votação, por exemplo. Será necessário que todos estejam logados em suas contas Google para responder o questionário. Podemos habilitar se o participante poderá editar as respostas após o envio ou se ele será definitivo. E por último, podemos escolher compartilhar os resultados com os participantes ou mantê-lo só para nós. Após configuradas essas questões, podemos enviar o formulário. No canto superior direito, clicamos no botão Enviar e escolhemos se esse envio será por e-mail. Assim, digitamos o e-mail de quem desejamos no campo de texto. Definimos o assunto e o corpo do e-mail. E podemos também permitir que o formulário seja respondido diretamente pelo corpo do e-mail. Podemos escolher utilizar o link de compartilhamento e usar a URL curta para que fique mais esteticamente agradável ao enviar o link para outras pessoas. E temos a opção de utilizar o formulário embutido em um site, mas isso já é um recurso um pouco mais avançado. Quando enviamos o formulário dessas três maneiras anteriores, disponibilizamos ele apenas para ser respondido. Ao selecionar a opção Adicionar colaboradores, compartilhamos o arquivo para que ele possa ser visto na forma de edição por outras pessoas. Podemos compartilhar, autorizando acesso pelo e-mail ou pelo link de compartilhamento. Agora você já pode elaborar provas, questionários e enquetes virtuais. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho